Hoje, a sensação do sertanejo universitário, Maria Cecília e Rodolfo. Nas aventuras de David Brasil, Maíra e Regenária, a confusão é garantida. E continua a disputa no meu pai é melhor que seu pai. Meu pai é melhor que seu pai. Domingo Legal ao vivo, hoje, a partir das 11h da manhã, no SBT. Hoje, Maria Cecília e Rodolfo. E continua a disputa no meu pai é melhor que seu pai. Domingo Legal ao vivo, hoje, a partir das 11h da manhã, no SBT.